Música Olha lá as coisas do game Tô chegando mano, tô chegando Calma aí Eita aí pá Agora todo mundo na minha mão Eita Olha lá ó Atira mano, atira Aí Próximo Eita mano quem tá atirando no meu tanque? Opa Eita Cadê o tanque? Próximo Cadê o nego? Opa vai capotar Ai Corre Eita mano Olha o carabinho mano Deu nem tempo de atirar Olha os nego Olha os nego lá mano Ah Mentira Cuidado Se você gostou desse vídeo Não gostei para ajudar o negocio no meu canal Se você não for inscrito se inscreva para estar aqui e comece Vou Tchau 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 Tchau